Piracicaba, com seu treinador também de Piracicaba. Agora os dois estão no Flamengo. Equipe esquadro. Subida a parada com as pernas afastadas. Um giro. Seguido de um tippelti a parada de mãos. Oitava parada de mãos. Seguência difícil sobre um único barrote. Healy, bem executado também. Stuttgart para um barrote. Muito boa a série do Diogo. Dianteira parada de mãos. Sem grandes ajustes, então a série fica dinâmica, fica bonita. Duplo carpado. A chegada do Duplo Carpado pode...